Mamãe pega! Vou pegar! Vai pegar! Vou pegar! Badeira de Gatari Bola! Mais ou menos! Agora, respira, senta aí e nós vamos explicar a segunda fase da matéria. Agora, Lucas. Tá jurando ele. Daqui a pouco é o jogo. Você vai fazer o jogo? Você vai fazer o jogo? Você vai fazer o jogo. Eu não sei o que vai fazer não. Respira, calma aí.